Alguma invenção que faça o tempo parar esta tarde Quando se for o sol, que a luz desse dia nunca acabe Esteja sempre perto, sempre longe dos cobardes Pro errado e o certo, pra ter raiva e ter piedade Arcos de toda cor, vão escrever teu nome na paisagem Te pego pelas mãos, que o viajar já é mais que a viagem Esteja sempre perto, sempre longe dos cobardes Pro errado e o certo, pra ter raiva e ter piedade